Coisas que você não sabia como funcionava É galera, é assim que alguns cachorros bebem água A língua vira pra trás e se transforma num tipo de bolsa ou concha Que traz a água pra dentro da boca É assim que funciona o escudo da invisibilidade Esse aí foi feito por uma empresa canadense chamada Hyper Stealth E se chama Quantum Stealth Ele é feito com um tipo de lente que permite vermos imagens em 3D Dependendo da perspectiva A lente meio que dobra a luz de uma forma Que você consegue enxergar coisas muito próximas ou muito distantes E se uma pessoa ou um objeto for colocado atrás do escudo Na distância certa, ela praticamente vai ficar invisível O produto ainda está sendo aperfeiçoado Mas o objetivo é que ele seja usado por militares